Oi, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Faz tempo que eu não gravo vídeo dirigindo, né? Aí hoje eu resolvi gravar. Tô indo levar o meu filho pra fazer um exame, né? Um eletrocefalograma, né? Que é da cabeça. E vai passar no médico também depois. Que nojo! O médico é o mesmo que vai fazer o eletro. Oi, filho. Peraí, filha. Mãe tá gravando, tá? Ela é muito chata. Tá bom, então deixa a mãe gravar. Como faz tempo que eu não gravo vídeo dirigindo, eu vou resolver gravar hoje. Aí eu tô indo lá. Um pouco... Não tô atrasada, mas tô em cima da hora já. Mãe... Mãe... Eu tô com o banco pra trás, o Davi tá falando que tem que arrumar. Mas deixa aí, a mãe já que a mãe arruma, tá? É pra mãe gravar o vídeo, tá bom? Não! Então é assim, ó. Para de gritar. Nós já tô chegando. Não, não. Acabou de sair. E fica meio bravo quando é dia de... De médico, sabe? Nossa, eu coloquei muito... Coloquei o banco muito... A coisa aqui. Pronto. A coisa aqui. Esses dias a moça perguntou pra mim se eu já tava dirigindo pra todo lado, que era pra falar mais sobre isso. Aí eu falei, nossa, eu tô deixando a desejar, né, com os vídeos dirigindo. Aí eu falei, não, eu vou gravar hoje pra vocês. Mãe... Eu já tô dirigindo pra todo lado. Mãe... Oi. Eu vou evitar de falar um pouco, porque é só eu começar a falar, o Davi já começa a gritar. Mãe... Aí... Mãe... Vou evitar de falar um pouco. Mãe... Mãe... Acho que teve algum acidente, hein? Mãe... Mãe... Dá um pinote com esse carro. Credo, dá um pinote com esse carro. Não pode. Tem que dirigir devagarzinho, hein, mãe? Perigoso. Oi, tudo bem, Pai Senhor? É sério. Dá um pinote. Não pode dar um pinote, não. Tem que dirigir devagarzinho. Nossa, aqui tá um... Tá um sorriso aqui. É a primeira vez que o Davi vai fazer eletrocefalograma aqui na cidade. Normalmente, ele faz em outra cidade. Aí hoje, como ele é de neuro, o neuro dele é aqui. Aí eu vou fazer aqui também. É o mesmo neuro, ele é de fora, aí ele traz a equipe dele pra fazer eletro também aqui. Eu errei, eu devia ter passado ali, daí eu vou parar aqui embaixo. É que é difícil, aqui onde que é a clínica, é difícil de achar vaga. Tá certo, que eu vou virar ali. Aqui eu tenho que achar o ponto pra eu poder sair sem morrer o carro, né? Quer uma subidinha? Vou ter que acelerar bem pra não morrer. Aqui nunca me aconteceu de morrer o carro aqui, não. Graças a Deus. Em nome de Jesus, não vai ser hoje, né? Que vai morrer. Acelerar bem. Vou passar aqui, se caso não der de verdade, eu vou lá no outro lugar. Às vezes tem aqui no hospital. Olha, não tem nem uma vaga aqui, ó. Vou cuidar de que tinha uma aqui, não tinha que ter parado aqui. Não tem medo de parar ali, porque tem outro carro do lado. Vou dar a volta. Eu tô um pouquinho ainda, não tem? Eu dou a volta e paro lá embaixo e bota um dano pro da rua. É mais difícil, né, mãe? Não tem outra vaga. Não tem outra vaga. Não tem outra vaga. Não tem outra vaga. Mas eu não garantei antes Ó gente, até que eu parei bem Mostrou o Davi daqui Ó Davi, fala oi Fala oi Então fala oi pro pessoal Ih, ele tá bravo Quando é dia de médico ele fica meio assim mesmo Vou lá que eu tô atrasada agora Nós estamos indo lá Parei um pouquinho longe, mas fazer o que? Melhor garantir essa vaga do que parar lá Ir lá de novo e não achar vaga E não consegui parar, né? Gente, o exame do Davi é nove e meia Começa e dez horas a consulta Nove e vinte o exame Aí Aí eu vou ter que passar no lugar Pegar a guia Primeiro, agora é nove e nove Por isso que eu falo pra vocês Eu não tô atrasada ainda pro exame Mas se eu ficar enrolando eu vou chegar atrasada Ó o Davi Opa, olha aí gente Se eu vou parar de gravar que senão vai dar problema Vou ficar com o bacaião Ó lá, o Davi já fez o exame E já passou no médico Primeiro ele passou no médico Depois ele fez o exame Aí o doutor já viu o exame dele E aí ele já vai começar a tirar Como ele viu lá o exame que tava bom O eletrocefalograma Tá até com o cabelo cheio de cola E eu não consegui gravar pra vocês, gente E como o doutor já viu que o exame deu bom Ele Vai começar a tirar o fenobarbital hoje Vai tirar meio comprimido do fenobarbital Aí daqui uns dois meses a gente volta nele E agora eu vou embora Tá um calor, agora já é mais de onze horas Tá um calor, agora já é mais de onze horas Um calor, agora já é mais de onze horas Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto